Oi gente, sou a professora Elza Rossi, sou candidata a vice-prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, juntamente com Machado, prefeito. Nessa semana tão especial, em que comemoramos o dia da nossa padroeira, o dia da criança e o dia do professor, queremos reafirmar o nosso compromisso com a educação, o nosso reconhecimento pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Legenda Adriana Zanotto